Olá senhoras e senhores, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Meu nome é Paulo Henrique Enhasco e você é muito bem-vindo aqui Eu tava conversando com um amigo meu e ele falou Velho, reaja ao Greg Ferreira, ele é de trap, você vai curtir Ele tá muito em alta, fio Vai ser a primeira impressão total, cara Nunca ouvi falar nesse cara, nunca ouvi uma música dele Mas o bagulho tá com 6 milhões de views, então vamos ver, mano O vídeo do Tavim, ele já tá com quase mil views, então vai lá ver Quanto às madrugadas eu passei acordado Fazendo plano, sem ninguém do meu lado Imaginando que um dia tá pesado Hoje vocês me olham e acham que isso foi fácil Mas te digo que eu sou abençoado Que é pra ser meu, tá muito bem guardado Acordei feeling blessed Might as well hit the dash Corta o papo, pego o cash 50 mil na minha bag Bitch, vê se me esquece Só que é porque eu tô de Mayback Sem compromisso, quero sex Sem compromisso, quero sex Hoje todo eu só quero dar pra mim Confortável na minha Lamborghini Só que das antigas não era bem assim Só dá mole que hoje eu tô rei que não vi Em mim cê pode apostar Nunca canso de trampar Eu tô sonhando, sei lá Já vivo um sonho, se pá 23 o meu corre mantendo a conduta Desde menor eu vou na minha luta Não vou me vender igual cês filha da puta Pra subir na vida eles pede a postura Mas não cola com a gente Lealdade cê não entende Olha o brilho no meu dente Sei que cê acha atraente Mas tô vivendo pra ver meus irmãos ricos Entrar na frente cê vai correr perigo Que é meu mal mas cê praga de amigo Nós tá lucrando e assim eu prossigo Cache, cache Multiplico o cache Já usei muito Cássio, mas eu tô de Rolex E por onde eu passo Elas me perseguem Falam que me amam só porque eu tô fake Acordei, feeling blast Might as well, hit the dash Corta o papo, pego o cache 50 mil na minha bag Bitch, vê se me esquece Só que é porque eu tô de Mayback Sem compromisso, quero sex Sem compromisso, quero sex Hoje toda só quer dar pra mim Comfortável no meu Lamborghini Só que das antigas não era bem assim Só dá mole que hoje eu tô e que não vim Bom rapaziada, aqui o react ele é sincero, tá bom? Então tudo que eu falo é o que eu acho, se eu não gostei eu falo, se eu gostei eu falo E mano foi exatamente o que eu falei na semana passada sobre o vídeo do, acho que foi Eu Não Sou Mais Um Do Young Lixo e também falei no vídeo do Teto, eu aprecio muito essas músicas que fala sobre o que mostra a trajetória de uma pessoa até ela chegar na fama e tipo Ah, eu era assim e você não queria, agora eu tô assim e agora você quer Eu tô aqui pra ver meus irmãos ricos sentados no banco da frente, tá ligado? Eu gosto muito desse tipo de rima Mano, sobre o beat cara, tá sensacional, tá sensacional mano Esse beat na caixinha do som aqui ficou animal mano, animal A letra pode ser um pouco mais pesada ali no refrão e tal Tem uma letra meio genérica e meio, sabe, que não agrega muito Mas mano, ficou bala igual mano, ficou muito bala Uma coisa é ter essa letra numa música ruim, tá ligado? Mas mano, tá muito bala Ó, nota 9 e meio pra esse som, beleza? É, tá muito bala, gostei de verdade, vou adicionar na playlist sim Gostei demais, beleza? Greg Ferreira não conhecia, muito bom Letra boa, beat bom, clipe incrível, tá ligado? Mano, tá tudo muito bom Meu amigo falou que ia curtir, eu curti de verdade Então é isso rapaziada, tamo junto e é nóis fio Chama... Quase que não saiu chama, quase que engasguei aqui Tchau